Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Malte Rosa, 1960 Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Cidade, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Rainha das paisagens, maravilha do mundo inteiro O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Estácio de Sá Simbolizando em cânticos alegres Hoje viemos exaltar Comigo minha velha guarda da palpeira O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Estácio de Sá Simbolizando em cânticos alegres Hoje viemos exaltar Estão consumados, cidade de teus ideais Apologia aos teus burros imortais Rio da divar da natureza Aquarela universal Os chandistas elegeram o som da música A nova Guanabara, Eterna capital Em cantos rio, Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Cidade de São Sebastião Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro Rainha das paisagens, Maravilha do mundo inteiro O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Estácio de Sá Simbolizando em cânticos alegres Hoje viemos exaltar O teu cenário histórico passamos a ilustrar O sonho do teu fundador, Estácio de Sá Simbolizando em cânticos alegres Hoje viemos exaltar Estão consumados, cidade de teus ideais Apologia aos teus burros imortais Rio da divar da natureza Aquarela universal Vem comigo, vem comigo Os chandistas elegeram o som da música A nova Guanabara A nova Guanabara É terra capital Em canto do Brasil Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Laiala, 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 Orgulho do meu Brasil Laiala, E Grau, Laiala, 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 E reusear as blcoz ofigkeiten em busca de nosso tempo zer